Boa tarde, obrigado por terem feito o meu convite para esta primeira sessão remota, um workshop. Seria mais interessante estarmos todos juntos, mas, dado o seu Covid, é o melhor que consegue avançar. Esta primeira sessão é uma sessão em que vamos falar sobre testes unitários e test-driven domain, e como é que podemos aplicar esta metodologia e esta forma de trabalhar e criar testes para o nosso código para melhorar a qualidade do nosso código. Esta apresentação está licenciada com o Creative Commons.Tribution 4.0, que quer dizer que vocês podem redistribuir esta apresentação e fazer as alterações que fizerem, assim como aplicarem em publicações comerciais. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Cancel, sou engenheiro de software, já nesta área há 20 anos. Desde 2013, fiquei nas comunidades a fazer eventos tecnológicos e a promover o conhecimento técnico com a comunidade de desenvolvimento técnico. Durante alguns anos fui comunidade líder da comunidade Net. Também escrevi alguns artigos para a revista programática. Esta apresentação vai ter estes três tópicos. Vamos falar de TDD, vamos falar de testes unitários, vamos falar de dependentes, vamos ter uma demonstração de como é que podemos aplicar TDD é código novo, e vamos falar um bocado como é que fazemos para código que já existe e que não tem teste, como é que nós podemos trabalhar sobre isso. Test-driven domain. Test-driven development, é uma metodologia, uma forma de trabalhar, de pensar no software de outra forma, em que, dados os requisitos que nós temos, vamos começar por aplicar testes para que estes requisitos sejam validados, sejam testados, possamos fazer com o nosso código, que respeito àquilo que havia usado a história e as funcionalidades. Este bonequinho que aqui está, acaba por sintetizar todo o conceito do TDD, em que temos três fases. Uma primeira fase em que nós vamos conseguir a ver o teste, sem código de produção, sem que temos classes, sem que temos nada, vamos começar logo pelos testes. Depois temos uma segunda fase, que é a Green Zone, em que agora vamos escrever o código para fazer o que o teste diz que deve fazer. E depois temos uma terceira fase, que vamos fazer refacto ao código que acabámos de escrever, para ser otimizado e ter performance. O Sr. Martin Faller, que é um dos gurus de engenharia e desenvolvimento de software, que já ainda é cá neste mundo há algum tempo, que é o que define esta definição para desenvolver o teste de software, que é a técnica para desenvolver software, que já é uma técnica para desenvolver software e vamos vender por camp back nos finais dos anos 90, como parte de uma outra metodologia de programação, que é o String Programming, e que, na sua essência, diz que nós temos três passos que vamos repetir vezes sem conta. Vamos escrever o teste, com uma funcionalidade que queremos adicionar, que é relacionado com o diagrama anterior, que é a nossa revisão. Vamos escrever um bocado de código, até que o teste passe, que é a fase verde, e depois temos, por fim, a refatorização do código, para que fique bem estruturado e possa ser mantido. Ancabob, que é da mesma escola do Sr. Martin Fowler, refere a estas três regras de ouro, do TDD, que muitos fundamentalistas levam isto a sério. Eu também acho que podemos levar isto a sério no QB. Nós também somos dois engenheiros de software, também temos cabeça, também temos que pensar, também temos que perceber as coisas como elas são. e nós aceitamos as guidelines de pessoas mais experientes. Nós temos que nos adaptar à nossa realidade, as guidelines que nos são sugeridas. Estas regras do Ancabob acabam por ser muito semelhantes ao do Martin Fowler. Nós não podemos escrever nenhum código de produção até que os testes estejam a falhar. A nossa red zone, novamente. Nós não podemos escrever mais do que um teste procedente a falhar e esses erros de compilação são considerados falhas. Nós não temos que escrever mais código do que aquilo necessário para passar o teste que o falharam. Parece-me que isto aqui é a nossa zona de tapa verde, o nosso Green Stage. Ando muito na mesma onda, ou seja, já que conseguimos tirar algumas relações sobre o que estas duas pessoas de nome na nossa área em relação ao test-driven de Browning. Um, que temos que escrever os testes. Os testes referem funcionalidades. E só devemos fazer o código depois de ter o teste definido e refatorizar o código para o tornar mantível para no futuro não nos preocuparmos muito e terminar as coisas mais performantes e eficazes. Acabamos de entrar na Red Stage em que utilizamos aquilo que acabámos de ver. Nós escrevemos um teste unitário. O teste descreve o comportamento que vamos implementar. O teste tem que falhar. E o erro de compilação é uma falha. Dito isto, nós já sabemos que se aquilo vai compilar, se estamos a usar uma classe que não está ainda criada, não está no erro de compilação. Para simplificar um pouco mais, podemos criar a classe. Mas a ideia é que temos que começar a partir de um teste de falha e corrigir o código para refletir aquilo que estamos a testar. O End Stage. Só vamos escrever um código estritamente necessário para implementar a funcionalidade que estamos a testar. Não mais, não menos. Esse código não precisa de tempo eficiente, não precisa estar otimizado, não precisa estar venido. É o suficiente para passar o teste. Depois de passar o teste, tendo o Confecto Stage, onde aí sim nós vamos otimizar o código, vamos limpar o código, vamos torná-lo mais simples, mais definido, mais eficaz, eficiente. Depois de fazendo isto tudo, corremos todos os testes novamente e os testes têm de continuar a passar. Testes unitários. Alguma dúvida até agora? Não? Testes unitários. Aqui começa um grande desafio, que é definir o que é uma unidade. O que é que é um unitário. O que é que é uma unidade para um teste unitário. Existe o Conscienso Geral que a nossa unidade é a classe. Nós estamos a testar o comportamento dessa classe. E testar o que é que é feito nessa classe. E é só aí que nós estamos a testar. Se essa classe faz um insert a uma base de dados, nós não estamos a testar o insert a base de dados. Nós não estamos a testar a framework, ou o RM que faz o teste, que faz a inserção propriamente. Então, o que nós estamos a testar é que os métodos que nós estamos a utilizar têm o comportamento que estamos à espera que eles têm. E para fazer um teste unitário, nós temos o esforço principal que podemos seguir. São cinco regras que aplicamos nos testes unitários para nos permitir a ter muitos testes, testes rápidos, que possam ser repetidos, que possam ser reproduzidos em outro ambiente, que não é o nosso ambiente local, e ter o resultado que nós estamos à espera. O primeiro princípio é o F, ou seja, o FAS. Os testes têm que ser rápidos. Se um teste demora um segundo, mil testes demoram mil segundos, dez mil testes demoram mil segundos, nós não podemos estar tanto tempo a esperar que os testes se terminem. O facto, se os testes serem lentos, mostra, por um lado, que temos um potencial problema no nosso código, no nosso teste, mas principalmente vai desmorzar o developer de correr os testes, de fazer os testes e continuar a fazer o seu código. E, de isolado, independente, nenhum teste depende de outro teste. Todo um único teste depende dele próprio e não de mais ninguém ou do resultado do outro teste. Repetable, o R. Os testes podem ser repetidos, podem ser executados vezes sem conta e vão ter sempre o mesmo resultado. Se um teste corre duas vezes, tem resultados diferentes e não é aquilo que tu estás à espera, não é um bom teste. Alguma coisa não está bem naquele teste porque não o consegues repetir. neste teste temos que aplicar o princípio de loucura de Einstein. É fazer vezes sem contar a mesma coisa e esperar que o resultado seja o mesmo. S. Self-validation. Nos testes temos que saber, o teste em si tem que saber qual é o resultado que ele está à espera. Qual é a sua acersão em relação ao teste. Se é um caso positivo, se é um caso negativo, se é uma exceção, tudo isso tem que saber o que é que está à espera para conseguir. E o tido de thorough? Este princípio é muito descuidado que muitos developers olham para o coverage como nós temos que fazer 100% de coverage do nosso código. O S. não é esse o princípio que defende. O que ele defende é que nós temos que ter um grande deck de testes de cobertura de casos de uso. Ou seja, nós temos uma user story que tem 200 casos de uso. Esses 200 casos de uso é o que nós estamos a tentar alcançar. Não é se o código passa por todas as linhas do código. Não é isso que nós estamos a tentar alcançar. A expirar a 100% de coverage do código é no mínimo chato. Nós não nos estamos a preocupar em entregar qualidade. Ou de tentar entregar métricas. mas não não interpretem mal. O código de coverage é importante. Nos ajuda a identificar o código que nós não testamos. Mas o que nós queremos entregar é casos de uso. E é isso que no dia a dia vai acontecer, vai ocorrer, vai ser fraco e executado. que tipo de teste é que nós podemos fazer? Tipicamente, nós queremos testar os casos extremos, os bons e os maus. Queremos testar grandes data sets, dependendo daquilo que nós estamos a tentar saber. Porque temos que saber se conseguimos ter uma boa performance se estivermos a trabalhar com 10 registros ou 100 milhões de registros. Se é que o algoritmo que nós temos naquele método é inteligente o suficiente para isso. Eficado o suficiente para executar aquele que está de quase. Podemos testar segurança com vários utilizadores, vários perfis de execução de uma aplicação para garantir que nós estamos a ver aquilo que devemos estar a ver com aquele perfil. Valores grandes. Isto aqui poderá não ver em que caso para isto mas acontece tempos a tempos não se usar os data types corretos para o tamanho das variáveis que se usamos um valor extremamente alto com 64 dentro do número nós vamos perder precisão e vamos começar a ter problemas de aplicação de chaves. Exceções e erros muitas vezes nós sabemos que exceções é que as nossas aplicações vão dar ou os erros que as nossas aplicações vão dar e nós podemos estar à espera delas. Nós próprios estamos a forçar que haja exceções. Se o nosso método não aceita nulos nós podemos lançar uma exceção indicando isso mesmo que não aceita nulos. A nossa aplicação se o nosso método não aceita strings vazias ou strings com espaços nós devemos validar isso também. Vou lançar as exceções para aí. Estar todos os inputs que não são válidos para a nossa aplicação. Para nos ajudar a fazer os testes existe um padrão que é aplicado pela indústria que é o A.A.Pattern que é o Arrange em que nós preparamos o nosso teste com as variáveis e os tipos de dados e as experiências que nós precisamos. O Act em que vamos executar o método com os nossos valores preparados e o acerto que vai verificar o resultado desse teste perante aquilo que nós estamos à espera. É algo simples que fica na memória e é muito fácil de fazer. Dependências esta é a parte mais chata de fazer testes unitários. É fácil desenhar o nosso software se estivermos aplicados uma nova funcionalidade estamos a começar pelos testes é fácil desenhar a aplicação e a arquitetura da aplicação para ser sólida para que sigam os princípios sólidos que seja simples e eficaz e que não se repita código que sigam os padrões de objeto-orienta para que nós consigamos isolar as dependências e assim consigamos também fazer com que as mesmas sejam testadas independentemente e que o nosso teste não dependa dessas dependências ou do seu comportamento para validar aquilo que estamos a fazer. e para isso usamos o conceito de mocking e o mocking é um processo usado em unit testing que permite substituir as nossas dependências externas por forma a que conseguimos realizar testes ao nosso código sem depender dessas mesmas dependências. E isto aqui nós estamos a falar de uma dependência que pode ser um web server pode ser o acesso a um serviço remoto pode ser um acesso ao file system pode ser o acesso a uma base de dados qualquer coisa que tenha código que nós não controlamos é um forte candidato a ser um objeto que possa ser mock-up que possa o nosso código ser testado sem que temos que testar esse componente. Isto é muito engraçado no início é muito interessante quando estamos a começar todos os testes e que estamos a começar no início de uma aplicação e que podemos fazer este smoking e substituir estas coisas porque à medida que nós estamos a desenvolver vamos criando os componentes necessários que nos permitam separar estas componentes nas suas camadas de abstração para poder fazer. Há muitas coisas que podemos fazer com muitos testes que podemos fazer com estes serviços garantir que eles são chamados vou lembrar que o número de vezes que elas são chamadas pode acontecer um pedaço de código que está a chamar mais do que uma vez um serviço remoto porque segue um fluxo de importante nós conseguimos testar isso nós devemos sempre criar uma camada de abstração com bibliotecas third party para de forma que conseguimos isolar o comportamento dessas bibliotecas no nosso código o que nós conhecemos é o nosso código que chamam um web server que chamam a base de dados chamam um serviço que nós não controlamos mas quando chega a parte de fazer testes sobre isso é muito complicado porque não conseguimos isolar o serviço não conseguimos isolar a base de dados que não conseguimos isolar a base de dados e torna um bocado complicado saber os testes e desmotiva o programa dele o que se pretende é que à medida que nós estamos a saber o nosso teste unitário nós pensemos também um bocado em arquitetura da aplicação a arquitetura de uma funcionalidade de uma classe porque em objeto oriental muita coisa se pode fazer e tornar essas coisas enroadas e tornar as coisas mais fáceis de gerir e este desenho acaba por explicar o que é que em relação ao anterior em que fazemos uma chamada direta às bases de dados temos uma camada intermédia que abstrai o comportamento nós invocamos esse serviço esse código intermédio nós conseguimos injetar o lock do serviço que estamos a usar e conseguimos também fazer testes sobre essa funcionalidade quando nós queremos testar nós não queremos testar as APIs que construímos não queremos testar as frameworks não queremos testar as bibliotecas não queremos testar os ARNs vamos partir do princípio que a entidade que desenvolveu essa biblioteca garante que fizemos testes necessários para que isso acontecesse para que nós pudéssemos o utilizar antes de chegar aqui à demo nós temos estado a falar alguma questão não é que vocês estão muito a falar eu tenho uma questão boa pronto como tu disseste é complicado às vezes perceber qual é que é a fronteira entre um teste unitário e um teste de integração certo mas há alguma forma ou seja convém ter os testes unitários mas se tiveres os testes de integração no mesmo no mesmo ambiente ou no mesmo no mesmo contexto isso é errado ou não? não existe propriamente o conceito de errado é menos correto ou seja nós como developers quando estamos a fazer testes unitários como vês aqui este testemaking temos os testes unitários que estão ao nível do código depois temos o teste de integração teste dentro-to-end e os testes de UI nós só estamos a focarmos no teste ou código que nós produzimos e é uma forma de identificar se nós estamos a fazer um teste unitário ou se já estamos a caminhar para um teste de integração ou seja se nós pensarmos o código que eu estou agora a testar seria que o desenvolvi e isto leva a uma outra questão de fazer testes sobre o código que já existe independentemente da altura que o teste foi feito se nós estamos a manter esse código esse código é novo para simplicidade nós assumimos que somos nós que escrevemos esse código e o teste que nós estamos a fazer o que nós temos que pensar é o teste que eu estou a fazer é o código que eu escrevi ou é o código de outra coisa tu precisas que invocar o serviço da Amazón que devolve as temperaturas de Lisboa nos próximos 50 anos tu queres testar a integração nisso se te disser mas o que tu queres testar primeiro é se o teu código devolve valores para a estrutura de dados que tipicamente eles vão enviar porque depois já ao nível do sistema esta camada verde aqui vai haver alguém vai ter testes em que invoca os teus serviços que depois invoca outra coisa qualquer que depois vai invocar uma base dada a um serviço e que depois há a devolver os resultados e há a ter o resultado que estão à espera nós estamos no nível mais baixo da pirâmide dos testes nós queremos testar o nosso código e não queremos testar o código dos outros diz-me entender Vanda fizeste mas mais ou menos porque por exemplo imagina tu tens código feito por ti tens o teu projeto mas depois tens dependências por exemplo de umas de uns serviços para os outros ou de umas quadras para os outros mas dentro do teu código mas se for testar isso já é considerado um teste de integração ou não? Tu quando vai quando vais fazer um teste unitário tu vais-te abstrair dessas bibliotecas que vais utilizar dessas dependências externas porque tu queres testar se o teu código funciona imagina que estamos a desenvolver uma calculadora que faz a operação soma só que nós temos um médio de soma que recebe dois internos mas em vez de fazermos a conta internamente nós vamos invocar um serviço que faz essa conta alguns na internet ok? E é só dizer que neste caso o que eu estou a falar é se esse serviço não estiver na internet ou seja está no teu código na mesma mas está por exemplo no módulo à parte porque assim eu sempre assisti muito a ideia dos testes unitários a testes a esta classe e tudo que esta classe precisar mesmo que seja do mesmo projeto é tudo mock-up mas eu tenho me apercebido que muitas vezes isso não é bem assim mesmo que quando fazes os chamados testes unitários entre aspas muitas vezes dependes de outras coisas do mesmo projeto mas que não são exatamente aquilo que tu queres testar e isso inclui-se nos testes unitários ou seja tu podes considerar isso um teste unitário e pronto ou isso já é considerado um teste de integração isso é mais um teste de integração o teu teste unitário vai testar só mesmo aquela classe barra net se ela depende de outros de outros serviços mesmo que estejas no mesmo projeto tu por um lado deves ter testes unitários para esses serviços também mas por ao caso do teu teste unitário tu vais mocar essa dependência para conseguir testar o teu código porque por absurdo e lembramos que os testes têm que ser repetidos repetíveis por absurdo imaginando que tem um médico com 200 linhas que chama 100 serviços o teu teste unitário vai mocar esses 100 serviços e tu queres garantir que nas condições normais nas condições definidas pelo teste o teu médico tem o comportamento que é que é respeitado e isso aí depois consegues repetir vezes sem conta agora os outros serviços vão ter que ter testes também porque quando tu começa a fazer as integrações e a fazer os testes com as coisas já integradas e é irrelevante ou não se é evidente mesmo um projeto ou não tu podes ter um projeto com 10 serviços diferentes que do ponto de vista aplicacional são 10 aplicações diferentes podem ter comportamentos diferentes e tu não consegues validar a qualidade do teste do teu médico por causa do comportamento desses temas agora estes estes termos devem ser testáveis também e os testes de integração também devem ser validados com o comportamento que é expectável nisso ainda assim mais cedo ou mais tarde vais precisar controlar todos os dados que vão ser enviados para conseguir avaliar o resultado desse teste fez-me entender sim sim obrigada e acompanhando um lote desta conversa nós temos estado a falar de testes a começar no tempo não temos nada a fazer mas no mundo lá fora onde o sol briga e estão 32 graus as coisas não são assim as coisas não começam do zero nós recebemos uma aplicação com 200 300 sem linhas de código e que muitas vezes não têm testes para avaliar a qualidade dos dados como é que nós fazemos esses testes esses testes temos que os fazer não os temos se temos que fazer como é que os vamos fazer como é que os vamos testar nesta altura é sempre que eu pensei em fazer testes de 90 anos em código já existente eu lembro-me de uma frase que eu vi um grande guru do desenvolvimento houve alguém que decidiu pagar a fatura do software mais tarde isso significa que nós vamos começar com o teste um teste a falhar e depois vamos olhar para o método vamos identificar quais são as dependências externas que esse método tem quais são as chamadas as bases de dados nós não queremos fazer refacto nós queremos fazer um teste aquilo que já lá está fazer fazer um teste que verifique aquilo que está a acontecer mas por vezes nós não conseguimos fazer o teste sem alterar a aplicação nós temos dentro de um método que faz quatro ou cinco chamadas à base de dados e nós não conseguimos mocar a base de dados agora está agora está a se tornar mais fácil mas uma aplicação sem padrões de desenho dificulta mais os testes limitados que se tem que fazer para que as coisas causam um dano e é bem possível que um teste para a execução de um teste demore uma semana ou duas depende da complexidade do método não é incomum chegarmos a uma aplicação e temos métodos com 200 300 400 1000 2000 linhas de código um método com estas linhas todas fazer um teste que teste isto tudo é complexo e então temos que começar a mudar um pouco o paradigma TDD e temos que partir a esse método fazer o efecto desse método em coisas mais pequenas mais fáceis de testar para criar testes sobre o método inicial mas independentemente se estamos a começar pelo zero numa aplicação se estamos a começar por uma uma aplicação que já exista o padrão dos testes é sempre o mesmo temos que seguir devemos seguir o esforço principal devemos fazer testes aos casos extremos devemos seguir o padrão AA devemos eliminar as nossas dependências devemos usar mocks off-tubs na ausência de mocks para replicar o comportamento e agora chega Miguel diz-me se dá o miúdo ok uma pergunta então desculpa estás-me a ver? sim ok minha pergunta é no segmento aquilo que estavas agora a dizer de termos mil linhas ou o que for ou seja aquilo que tu estás a sugerir ou o que é melhor fazer que é para não estarmos a ter estarmos a fazer um unit test para um método ou qualquer coisa que tenha mil linhas é separamos em vários e depois fazemos um unit test para cada um desses vários depois fazem uma possibilidade que antes estava num só sítio a minha recomendação é fazer o efeito desse método gigante que estão indo pedaços de código em métodos e testar esses métodos ok depois distrair todo o código que é possível distrair e testar todos esses métodos criar um teste que teste o primeiro método que estamos a tentar testar não nos era possível dada a complexidade que aquilo tinha ok existe uma uma diretiva uma diretiva uma diretiva não sei bem como é que existe um processo que que eu sigo muito eu eu digo isto muitas muitas vezes algumas das pessoas com quem eu trabalho já me deve ter ouvido mais do que uma vez a dizer isto um método ou é executor ou é orquestrador e raramente ambas significa que o método executa é executor o método é executor e executor que faz uma e uma única coisa tem uma razão para viver enquanto os orquestradores orquestram o trabalho de vários métodos executadores e executores significa que eu tenho um método com um ciclo de vida em que mediante condições manda executar coisas ou não um exemplo claro desse desse comportamento em em MVC temos os controladores que são orquestradores eles apenas devem orquestrar o fluxo de vida do método para executar aquilo que tem que executar e devolver ao utilizador ao utilizador o que o utilizador pediu ou então uma resposta para que identifique que justifique porque é que isso não foi possível queres me entender ok vou acedir pelo filo acho que sim isso aí é é bastante é bastante difícil quando se vai para a manutenção aplicacional porque algumas das vezes apanhamos aplicações que não têm estrutura eu não eu não critico código feito em condições em condições que haviam para serem feitas eu não estava lá não sei que razões é que me varam aquele código fosse produzido mas para fazer testes para inferir qualidade a ferir qualidade no código que estamos a produzir e que estamos a alterar é preciso muitas vezes alterar o código que estamos a fazer e isso aí para fazer um teste limitado pode acontecer que temos que alterar parte da estrutura da aplicação nós temos chamadas à base de dados dentro do nosso código nós devemos considerar seriamente e usar um repositório para fazer essas ações não depender de nós do nosso código temos que inferir o resultado eu já apanhei métodos com largos milhares de linhas em que faziam muitas chamadas à base de dados diretamente seja por uma query SQL seja usando um RM a questão é que fazer um teste àquele método é bastante complexo é bastante difícil então existem padrões de desenho que nós vamos neste software deveríamos sempre seguir não devemos ser fundamentalistas é um fato mas há padrões de desenho que nós devemos seguir que tornam mais fácil a nossa vida queira desenvolver o software e mais importante a manter o software porque um bom um bom método não é aquele não é aquele código que está super otimizado que tem uma performance do que tanto é aquele que não dá problemas se nós temos um método que não é mexido há 20 anos e continua a fazer aquilo que está a fazer e que nunca deu problemas esse método é muito bom muito bom mesmo agora se temos um código super otimizado que todos os dias tem um problema de performance se calhar temos que ver o que é que se está a passar dar a forma como vemos as coisas existem os princípios sólidos que nos ajudam bastante a desenvolver o software existem os princípios os drive que ajudam a desenvolver a desenvolver o software e no e em TDD se estamos a começar no início vamos utilizar muito estes princípios se não estamos a começar no início já temos uma base de código com um technical debt já considerada nós vamos ter que fazer alterações porque chegamos chegamos a um ponto em que temos que balancear entre o que é que é o tempo que vamos investir em fazer um teste para aquilo que temos agora ou refatorizar e fazer teste ao código que estamos a refatorizar podem dizer mas nós não sabemos qual é o comportamento o nosso comportamento temos é para este método chegar é um fato mas nós felizmente como a engenharia software conseguimos leikovir como se estivéssemos a ler um romance nós sabemos o comportamento que aquele método deveria ter e podemos criar testes para esse tempo o teste que depois vamos aplicar ao método pai o que deu origem àquela refatorização toda vai ter que manter o mesmo comportamento nós estamos a falar aqui em custo-beneficio investir muito tempo para ter um teste que faz aquilo tudo que tenha mil linhas de código porque isto aqui esta discussão não se tem quando temos um médico que tem 50, 100 200 linhas de código porque aquilo em tarifos comentários quando aquilo ainda se consegue perceber agora quando tens mil linhas de código quando tens 10 ecrãs do Visual Studio ou do IntelliJ para ver código já acordeste o fio ameaça-te se tu que estás na escrever o código não consegues perceber o que é que já vais testar é muito difícil depois conseguires fazer um teste que faça isso então vamos agora a parte mais melhor boa que é aquela que vocês realmente viram vamos fazer aqui uma demonstração vou-vos fazer a demonstração em um exercício do Icarim chamado FizzBuzz vou-vos fazer a versão em Java e vou-vos mostrar o resultado também em NetCode que acabam por ser em termos de código é bastante muito é muito semelhante não vos quero começar com não é tecnologia que é importante estes estes princípios esta metodologia de esta framework de unit testing de TDD é aplicado é irrelevante qual é a tecnologia que estão a utilizar vocês podem estar a trabalhar em Python podem trabalhar em Java em C Sharp em PHP ou coisas ainda mais esquisitas os princípios são os mesmos isto é uma das ferramentas do nosso centro de engenheiros de software que devemos utilizar vamos usar XUnit e GUnit para com framework de testes Mockitune e Mock para 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 e para e para verificação da framework vamos usar o Shudley no lado do C Sharp e o GUnit no lado do Java eu depois vou não é obrigatório usar o Shudley eu depois vou-vos mostrar porque é que gosto de usar o Shudley perguntinhas não? não não em forma de resumo falamos neste bocadinho na abordagem TDD os testes unitários como é que nós partimos dependências do nosso código e também como acabou usamos o CodeForce Approach considerando que nós não temos testes mas temos o código já na nossa mão este aqui são alguns livros que eu recomendo mais uma vez alguns deles são de ser chato mas é só porque são de ser chato o conceito em si e os princípios são transversais o livro do Kent Beck tem muitos isentos em Java que é o que pode-se dizer que eu espionamos nesta abordagem existem recursos disponíveis estes recursos estão disponíveis na internet eu tenho um ou dois destes livros se quiserem posso-lhes emprestar estes aqui são alguns dos meus contactos se quiserem entrar em contato comigo estejam à vontade se quiserem navegar pelos meus repobitórios e dizer a quantidade de coisas que eu fiz mal estejam à vontade eu gosto de aprender com os melhores e corrigir as coisas que eu faço menos bem e obrigado por este bocadinho espero que tenha sido de lucro para vocês espero que tenham gostado e espero principalmente que eu vos ajude no dia-a-dia a avançar com um teste militar e a fazer teste militar um teste unitário por dia você não sai bem de sozinho isso é que era mas por acaso é difícil numa aplicação que já está já está toda montada e que não tem testes unitários ou tem testes muito mal assim testes assim não fazem grande coisa mal feitos é pior do que não ter testes às vezes nem ter testes mal feitos para conseguires testar alguma coisa precisas perceber como é que as coisas estão montadas de uma forma tão estranha que eu percebo deixa-me que o que é que eu quero dizer com testes mal feitos como mencionei logo no início nós quando fazemos os testes nós devemos tentar ter um bom coverage de casos de uso e não estar a apontar para ter código cobertura de linhas de código não quer dizer que não tenhamos que fazer agora imaginem que vocês têm uma entidade com 10 propriedades duas propriedades cada uma com o get e set ou seja acaba por ter quatro métodos certo certo é relevante fazerem um teste para cobrir esses quatro métodos vocês não acreditam que a framework que a linguagem da programação saiba fazer o set e o get a sua propriedade eu vejo muitos testes já vi muitos testes desses que em vez de verificar por exemplo é prática comum e é altamente recomendável que quando se tem um objeto de entidade ser implementado o equals e o escode para que? para garantir que uma entidade daquela uma instância daquela duas instâncias daquela entidade com os mesmos que separamos são o mesmo objeto caso contrário temos objetos diferentes são poucas as entidades que eu vejo que têm o equals e o escode implementados são poucos são menos ainda os testes que eu vejo a garantida que isso está implementado mas vejo isso a ser utilizado em estes set em coleções com fortura depois é apresentado alguns no código valores repetidos e ninguém percebe porquê depois vai um select para eliminar os duplicados estão a perceber o além de testar a valor do caso de uso garantir que ele faz o que tem que fazer nós temos que garantir que o código que nós estamos a fazer realmente faz alguma coisa útil porque se estamos a fazer código só para cumprir e usar aos relatórios que temos 100% de coverage de código certo para quê esse código faz alguma coisa se eu passar no 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 teste ele vai estourar ou não vai estourar porque ele devia estourar nós não devíamos aceitar nulos nunca não devíamos devolver nulos nunca não sei que na realidade as coisas mudam um bocado para isso mas são condições que nós nos estão a limitar em que nós podemos testar isso porque apesar de não ser algo que existe no mundo da programação é algo que nós devemos evitar ao máximo utilizar porque somos dificultáveis ainda depois se nós vamos buscar um valor a base que foi nulo e temos quatro camadas até chegar ao front-end nós em quatro camadas estamos a fazer o if is nulo àquela propriedade isso aí é desperdício de recursos desperdício de código porque há de uma vez nós somos engenheiros informáticos nós somos engenheiros socials nós conseguimos fazer soluções elegantes que aumentam a performance e garantem a integridade do sistema vamos fazer testes vamos fazer testes mas façam testes que façam sentido eu prefiro ter menos testes mas que os testes façam o que têm a fazer e que têm o que estão a fazer e que realmente façam o que está dizendo o teste que faz porque também já apanhei testes que o método dado condições faz coisas o código que lá está dado condições faz condições não fazem o que diz que o teste faz porque muitas vezes como o próprio tem pressa para entregar depois se copiar testes unitários depois muda o título porque é muito semelhante essa última coisa que muda mas é mais do que o que diz que depois muda os testes é algo que deve ser feito com cuidado algo que deve ser feito com calma com atenção porque os 10 minutos a mais que estamos a investir naquele momento vai-nos poupar horas durante a análise do código depois porque se aquelas condições forem verificadas se aquilo for testado se nós garantimos em testes que aquele método nunca jamais em tipo algum recebe um nulo e faz coisas quando estamos a resolver um problema nós temos a garantia que aquele método tem jamais em tipo algum faz coisas mas é importante também que cada vez que alteramos o código correr dos testes para ver se não partimos nada isto de fazer testes limitados requer muita disciplina por nossa parte para correr dos testes sempre que alteramos o código para garantir que aquilo que fizemos não partiu algo que já existia e se um teste deixou de fazer sentido de acordo com a alteração da lógica que foi feita nós devemos alterar o teste para refletir o comportamento que ele está a ter agora mas o comportamento correto não vamos alterar os testes só para enganar quem vier a seguir preciso de entender sim essa é a parte melhor que é fazer os testes ah, isto não passa deixa-me alterar isto para passar ou então vamos experimentar o corpo deste método só para não aproveitar o cabelo exato e depois ninguém vai ver o código isto requer muita disciplina e tem que haver uma metodologia para garantir que isto acontece sem precautos mas é um caminho que vamos cá para aprender pé entre pés chegamos ao destino exatamente ok ok mais alguma coisa não 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 ok mais uma vez obrigado por terem aceito o meu convite obrigado principalmente por investirem duas horas do vosso tempo para me ouvir falar espero sinceramente que isso tenha sido útil que tenha sido lúdico que vos ajude vocês têm os meus contatos sabem onde é que eu trabalho sabem onde é que eu moro mas isto também não é difícil eu estou à distância de uma chamada de um SNS de uma mensagem eu estou sempre disposto a ajudar a malta porque nós todos queremos aspirar por algo melhor e dormir uma noite não estar a pensar porque é que carga da água é que é como função ok